O que eu pretendo apresentar para vocês é uma conferência para pensar a psicanálise como um método de tratamento cujo fundamento e cujo objetivo é o de reparar as possibilidades de ser no mundo. O título, então, da minha conferência é a psicanálise como uma cura pela experiência. Como sempre faço, apresento um resumo daquilo que eu vou elaborar, daquilo que eu vou desenvolver, para que vocês tenham o quadro geral da minha análise e o quadro geral do meu raciocínio. Então, nesta conferência, procuro mostrar que a psicanálise pode ser entendida como um método de cura pela experimentação e reparação das possibilidades de ser no mundo. Para isto, analiso, em primeiro lugar, o sentido e o lugar da introdução por Winnicott da noção de ser na psicanálise, e, em seguida, analiso os diversos tipos de experiência de ser que ocorrem no processo de desenvolvimento emocional do ser humano, como também indico essas experiências de ser como algo que vão aparecer no processo analítico durante o método de tratamento psicanalítico. Então, e no método de tratamento psicanalítico, então, essas experiências são não só realizáveis ou reparáveis nas suas possibilidades, como também vão receber sentidos e significados, o que faz, então, com que a gente possa fazer uma articulação entre a psicanálise como uma cura pela experimentação com a psicanálise como uma cura pela palavra, como comumente se diz, articulando essas duas práticas no método de tratamento. Então, vamos lá. Esse é o quadro geral que eu quero apresentar para vocês. A inserção da noção de ser na psicanálise, feita por Winnicott e já pronunciada por Jorge Zamado, e identificada por René Roussillon como uma ruptura epistemológica no modo de pensar psicanalítico, ela modifica, essa inserção modifica, o modelo ontológico de homem considerado por Freud, e por grande parte dos pensadores pró-freudianos, dentre eles, Melanie Klein e Lacan. E, ao fazer essa introdução, ele, então, coloca como fundamento essencial da própria natureza humana o ser e a necessidade de ser. E eu complementaria a partir de si mesmo. Mas, aqui é uma ressalva importante que o Winnicott faz isso, não a partir do conceito de ser na filosofia e aplica a psicanálise, mas a partir da experiência de ser que os seus pacientes apresentam, dos problemas em ser no mundo que os seus pacientes apresentam. Então, ele está preocupado muito mais com a experiência de ser do que com o conceito de ser. E é a partir dessa experiência que ele introduz a noção de ser como fundamento da própria natureza humana. Então, foi, pois, a sua experiência clínica com pacientes psicóticos, borderline, associado à sua ampla formação e experiência com o cuidado de bebês e suas mães, lembremos que ele é um pediatra de formação inicialmente, que levou, então, o Winnicott a compreender que os problemas em relação a ser, continuar ser, sendo, ser real, ter um lugar na vida, achar que a vida vale a pena ser vivida, etc., são expressões, então, de um problema e uma questão essencial que impulsiona e caracteriza a própria natureza humana. Cito o Winnicott aqui, gostaria de postular um estado de ser que é um fato no bebê normal, antes do nascimento e logo depois. Esse estado de ser pertence ao bebê e não ao observador. Nós não temos acesso direto a esse estado. E aqui a frase essencial, a continuidade do ser significa saúde. Ser é, então, sinônimo de saúde. E este ser, como sinônimo de saúde, é ser a partir de si mesmo, não constrangido pelo ambiente, não reativo às ações do ambiente, nem submetido ao ambiente, mas sim agindo a partir de um impulso que é sentido como próprio. Continua a citação de Winnicott, vocês vejam essa figuração dos círculos concêntricos, isso é extremamente importante, como uma expressão minimalista do próprio ser no mundo. Diz o Winnicott, se tomarmos como analogia uma bolha, podemos dizer que quando a pressão externa está adaptada à pressão interna, a bolha pode seguir existindo. Se estivéssemos falando de um bebê humano, diríamos sendo. Se, por outro lado, a pressão no exterior da bolha for maior ou menor do que aquela no seu interior, a bolha passará a reagir à intrusão. Ela se modifica como reação e uma mudança no ambiente, e não a partir de um impulso próprio, e essa reação aniquila o ser. Então, quando ocorre essa situação onde o ambiente invade ou se afasta, quando ocorre a situação acima descrita de sustentação, com o ambiente bolha externa sustentando o ser bolha interna, o sentimento de ser se realiza. No entanto, quando isto não ocorre, quando o ambiente falha na sua sustentação, então o ser é aniquilado. Cito o Winnicott, em termos do animal humano, quando ocorre essa invasão, essa não sustentação ambiental, então, em termos do animal humano, isto significa uma interrupção do ser. E o lugar do ser é substituído pela reação à intrusão. Cessada a intrusão, a reação também desaparece, pode então haver um retorno ao ser. A questão é quando ocorre uma intrusão e quando ela permanece ali, e quais são os processos psicoterapêuticos para retirar esse tipo de intrusão. Ok? Muito bem. A necessidade de ser e a experiência de ser corresponde empiricamente falando à primeira e à mais simples das experiências. É assim que o Winnicott se refere à experiência de ser. Ela corresponde à mais simples e fundamental das experiências, como também à própria direção e à essência do próprio desenvolvimento emocional. Mas, antes mesmo do surgimento da primeira experiência de ser, ou das primeiras experiências de ser, o Winnicott pergunta, cito, Qual é o estado do indivíduo humano quando o ser emerge do interior do não-ser? Onde fica a base da natureza humana em termos do desenvolvimento individual? Qual o estado fundamental ao qual todo ser humano, não importa a sua idade ou experiências pessoais, teria que retornar se desejasse começar tudo de novo? Veja, com essa citação há uma introdução de uma questão filosófica, mas uma questão existencial fundamental. O Winnicott se refere a uma primeira passagem do não-ser para o ser como sendo a passagem fundamental a partir da qual será possível ter todas as outras experiências de ser. Se nós olharmos para a teoria do desenvolvimento emocional de Winnicott e vemos como ele explicita e analisa esse desenvolvimento, o que analisei de uma maneira mais detalhada no meu último livro A Psicanálise do Ser, nós temos diversas direções do desenvolvimento. Então, na sua teoria do desenvolvimento emocional, há uma série de referências indicando as linhas e as direções do desenvolvimento, que vão, então, do não-ser para o ser e ao final da vida com o retorno ao não-ser. Essa é uma das direções, uma outra direção, são modos de falar talvez da mesma coisa, mas uma outra direção é de um estado de não estar vivo para um estado onde se está vivo até o momento final em que deixamos de estar vivo. Uma outra direção é da não-integração inicial, de um estado e de não-integração inicial, para os diversos tipos de integração e, ao final, para a desintegração total. E um outro foco extremamente importante que é da relação de dependência absoluta inicial para, caminhando, no caso da saúde, para uma independência relativa da maturidade, com um certo retorno da dependência relativa na velhice. Essas seriam, então, as linhas gerais tratadas por Winnicott, que eu não vou tratar uma por uma, mas estou focado mais na questão do ser e das experiências de ser aqui com vocês. Um ponto importante, como vocês viram, é essa passagem onde eu ser, sendo, não ser, ou do não ser para o ser, sendo, e depois para o não ser. Não estar vivo, vivo, e depois para o não vivo. Então, isso marca uma certa ideia de finitude como uma das características essenciais da natureza humana. Então, a passagem do não ser e o retorno ao não ser, do estado de não estar vivo para estar vivo e o retorno a não estar mais vivo, dizem ambos respeito diretamente à experiência da morte. De duas maneiras. Uma, no início, deixando o não ser e adentrando para a experiência de ser, que talvez seja a única experiência transmissível e comunicável que podemos ter em relação à morte, por isso chamamos a essa passagem da primeira morte. E depois, uma outra experiência com a morte, ao final, quando o fim da existência, quando a morte pode ser vivida como uma experiência, ainda que essa não seja comunicável ou transmissível, o que chamamos, então, de uma segunda morte. Isso se refere, evidentemente, a certos aspectos ontológicos da própria natureza humana. Entre uma morte e outra, temos a natureza humana. Winnicott diz, cito Winnicott, o ser humano é uma amostra temporal desta natureza. Fim de citação. Essa é uma expressão que guarda uma grande similaridade fenomenológica com a caracterização heideggeriana do Dasein. Dasein é o nome, é o termo em alemão para designar a estrutura do modo de ser do ser humano no mundo. Heidegger, então, diz assim, o homem é o guardião do nada. O nada que há antes de ser e o nada que há depois de ser. Evidentemente, isso tem uma proximidade grande com a máxima na existencialista de que a existência precede a essência. Mas essas são questões filosóficas que não vou trabalhar com vocês. Fica só um apontamento para que a gente possa ver isso talvez num outro momento. então, esta pergunta que o Inicot faz, qual é o estado do indivíduo humano quando o ser emerge do interior do não ser, ele dá uma resposta imediata. Logo após essa pergunta ele responde, cito o Inicot, no princípio há uma solidão essencial. Ao procurar esclarecer, isso não é muito claro, eu vou tentar esclarecer para vocês o que é essa noção. Ao procurar esclarecer o que é a solidão essencial, o Inicot o faz muito rapidamente lá em Natureza Humana, no livro Natureza Humana. E ele se refere a isso dando dois sentidos à noção de solidão essencial, conjugando dois sentidos ou dois referentes factuais ou empíricos, por assim dizer, para este fato ou conceito. Não são bem factuais, eu vou dizer quais são os dois sentidos da solidão essencial. um sentido é metafísico ou ontológico e o outro sentido é fenomenológico ou experiencial. Deixa eu explicar isso então um pouco para vocês. Primeiro sentido, essa passagem do não ser para o ser, como que é essa passagem, já que vemos do não ser, viemos da solidão essencial, esse não ser é a solidão essencial, mas o que isso quer dizer inicialmente? Essa solidão essencial metafísica, por assim dizer, ela diz respeito ao estado anterior ao estado de estar vivo, anterior ao estado de ser, precede toda e qualquer existência empírica, referindo-se então a um paradoxo. No não ser, antes de ser, o ser está sozinho antes mesmo de ser. Realmente, se formos tentar entender em termos lógicos, só dentro da lógica do paradoxo, que podemos entender esse tipo de compreensão do que é a solidão essencial. O outro sentido é quando nós chegamos ao mundo, por assim dizer, saímos já do não ser, chegamos ao mundo, e ao chegar ao mundo somos ainda imaturos para perceber que existe um mundo. A expressão mais clara disso é o bebê dentro da barriga da mãe, que não tem nenhuma ideia de líquido amniótico, de placenta, ou de mãe, ou de mundo externo. Só existe ele, por assim dizer. E se só existe ele, ele está sozinho. Essa é a outra noção de solidão essencial, fenomenológica ou experiencial, por assim dizer. Então, por outro lado, o outro sentido da solidão essencial é a solidão essencial fenomenológica ou experienciável, empiricamente, diz respeito à experiência inicial na qual o feto e o bebê, logo após o nascimento, não tendo a capacidade maturacional para aprender alguma realidade não-self, estaria, então, do seu ponto de vista, sozinho, ainda que do ponto de vista externo, você veja uma mãe, um bebê, etc. E é uma experiência, então, também paradoxalmente experienciada, dado que se trata de uma experiência de solidão, sem a experiência de percepção que há algo para além de si mesmo. Esse é o segundo paradoxo, o segundo modo paradoxal de falar sobre a experiência da solidão essencial. A solidão essencial metafísica ou ontológica não é propriamente uma experiência, ainda que a saída do não-ser para o ser, a passagem da solidão essencial para o ser seja, seja, então, por sua vez, uma experiência. Essa é a primeira das experiências. Por outro lado, a solidão essencial fenomenológica é uma experiência, claramente, uma experiência. é a primeira delas. Ela se refere à experiência sou, sem nenhum predicado, sem nenhum adjetivo ou qualificativo. Certamente, eventualmente, nós podemos dizer que é a mesma experiência, mas eu estou fazendo uma distinção pedagógica e dando-lhe o sentido metafísico ou ontológico e o sentido experiencial, por assim dizer, que o Winnicott não faz. Essa é uma distinção que eu estou fazendo para deixar mais claro a própria noção de Winnicott. Falando, então, da solidão essencial, o Winnicott disse inicialmente, ao mesmo tempo, tal solidão somente pode existir em condições de dependência máxima. Aqui, neste início, a continuidade de ser do novo indivíduo é destituída de qualquer conhecimento sobre a existência do ambiente e do amor nele contido, sendo este o nome, o amor, o nome que damos nesse estágio, adaptação ativa de uma espécie de dimensões tais que a continuidade de ser não é perturbada por reações contra a intrusão. É a sustentação ambiental que garante a possibilidade de ser e isso só é possível se houver essa sustentação. O ser não existe no vazio, por assim dizer. Então, num certo sentido, essa experiência de ser como primeira experiência, a solidão essencial, é a própria essência da primeira experiência de ser. Então, sendo a primeira, a mais simples e fundamental das experiências, a experiência da solidão essencial, bem como seja fenomenológica, seja metafísica, constitui a base de todas as experiências de ser. Cito Inicott, com exceção do próprio início, não haverá jamais uma reprodução exata desta solidão fundamental e inerente. Apesar disso, pela vida fora do indivíduo, continua a haver uma solidão fundamental, inerente e inalterável ao lado da qual dessa experiência fundamental de solidão, continua existindo a inconsciência sobre as condições indispensáveis a esse estado de solidão. É o que o Inicott está afirmando aqui, que a solidão essencial é um estado constitucional a partir do qual os encontros e todas as outras experiências de ser vão acontecer, mas ela permanece desta maneira. Sinteticamente, então, poderíamos, pois, dizer que a mais simples, fundamental, ontológica e fenomenológica experiência de ser corresponde, pois, à experiência da solidão essencial. Esta experiência inicial corresponde à base do ser e é a partir dela, contando com ela, que todos os outros modos de ser serão vividos ao longo da existência singular de cada ser humano. A necessidade de ser e a experiência de ser corresponde, empiricamente e ontologicamente falando, à primeira e mais simples de todas as experiências. Isso aponta para um paradoxo, como é que o ser humano é sempre só, mas também faz parte da sua essência ser com o outro. Se por esse lado que eu estou indicando o ser humano tem esta solidão fundamental, essencial, como seu fundamento, por outro lado, o ser humano é essencialmente ser com. Ele não pode se constituir a não ser da sua relação com o outro, aperceba-se ou não de si ou do outro. É por isso que somos reenviados então a mais um paradoxo na caracterização do que é o ser humano. Ele é por um lado sempre só e por outro sempre com o outro. O ser humano, a natureza humana é paradoxalmente ser sempre só sendo com o outro. É esta formulação importante da sua compreensão e entendimento do que é a natureza humana. Nós nos referimos a ser e a continuidade de ser como o elemento fundamental que constitui a saúde. Mas temos que esclarecer um pouco mais o que é esta noção de saúde. E ainda que nós tenhamos caracterizado de uma maneira um tanto quanto vaga ou muito genérica que ser e continuar a ser sejam características da saúde. O ser humano passa por inúmeras situações em que há quebras na continuidade de ser. Sejam esporádicas, sejam de formas mais consistentes, estabelecendo-se como um padrão existencial ou ainda se instalando-se como um problema existencial. Então precisamos agora caracterizar um pouco mais o que nós estamos chamando de saúde. Caracterizemos então inicialmente quais são as características da saúde cuidando para notar que essa noção de saúde apresentada pela psicanálise não é uma formulação normatizante nem moralista. Nós vamos ver que a definição de saúde ela não se caracteriza por ser uma norma ou um padrão de comportamentos específicos que os indivíduos devem realizar. isso é importante de ser destacado. O Inicot há uma discussão aí em longa sobre como é que caracterizamos a saúde na psicanálise como é que Freud caracteriza que a caracteriza de uma maneira metapsicológica em um Inicot mais descritiva em diversos autores não há uma noção de saúde com aquela história somos todos neuróticos mas esse é um outro tema e eu vou caracterizar aqui alguns aspectos da saúde descritos por o Inicot não em termos de comportamento mas em termos de dinâmicas resistenciais então diz o Inicot caracterizando que é a saúde a vida de um indivíduo são ou seja saudável se caracteriza mais por medos sentimentos conflitantes dúvidas frustrações do que pelos seus aspectos positivos o essencial é que o homem ou a mulher se sintam vivendo sua própria vida responsabilizando se por suas ações ou inações sentindo-se capazes de atribuírem a si o mérito de um sucesso ou a responsabilidade de um fracasso pode-se dizer em suma que o indivíduo saiu da dependência para entrar na independência ou autonomia eu acrescentaria relativas outros aspectos da saúde podemos todos ir nos referindo no texto que vocês terão à sua disposição depois temos todas as referências conceituais seja em um Inicot seja fora de um Inicot sobre o que é essa noção mas eu vou fazer aqui uma descrição empírica ampliando essa noção de saúde apoiado evidentemente no texto de um Inicot então também faz parte da saúde adaptar-se ao mundo sem perda demasia do senso de si mesmo e da espontaneidade agir naturalmente da mesma forma que um ator age naturalmente viver criativamente de uma maneira não submissa dado que viver criativamente constitui um estado saudável e a submissão é a base doentia para a vida ter a capacidade de sentir-se deprimido mais ainda poder cuidar de si e do outro ter a capacidade de reparar danos poder colocar-se no lugar dos outros ter a possibilidade de identificação com os bens culturais e aqui é interessante ser rico em termos de personalidade em termos de possibilidades de expressar a si mesmo e de se comunicar isso é mais importante do que ter ou não ter sintomas ter ou não ter certas manias ou certas necessidades que poderiam parecer exóticas ou que não fazem parte da normalidade isso não é o problema a questão é ocupar um lugar na vida ter um lugar para viver achar que a vida vale a pena que a vida é real poder se comunicar poder ter a própria vida são esses os aspectos da saúde todos que poderão ser referidos a isso que eu estou chamando de ser e continuidade de ser no outro polo evidentemente a ausência de saúde emocional esporádica ou como um padrão estaria referida às quebras na continuidade de ser às impossibilidades de ser é dentro desse sentido que eu estou trabalhando com vocês pensando então nos casos patológicos ou que necessitam de cuidado ou de tratamento seria pois nesse sentido que o método de tratamento psicanalítico corresponde é um setting para que as experiências de ser possam ser vividas consertadas reparadas ou ainda conquistadas pela vivência no tempo de uma relação humana simplificada relação terapêutica que revivendo possibilidades e impossibilidades de ser às vezes até mesmo falhando é nesse processo então que seria possível ao menos em termos de uma direção ideal do tratamento psicoterapico psicanalítico aos pacientes encontrar um lugar para ser no mundo a partir de si mesmo e não de forma reativa evidentemente dado essas características gerais que caracterizam o ser que caracteriza a saúde eu quero então agora me dedicar com vocês analisar com vocês os diversos tipos de experiência de ser além dessas iniciais que eu apresentei a vocês há muitos modos de ser no mundo tanto saudáveis como patológicos focando em quais seriam as experiências de ser saudáveis ou seja as que possibilitam ser no mundo a partir de si mesmo com o outro sem perda em demasia da espontaneidade encontrando realizando a si mesmo e o outro podemos elencar alguns tipos de relação mais ou menos estruturais que caracterizam a dinâmica e o tipo de experiência vivida nesta direção traçando um quadro geral certamente não exaustivo sobre os diversos tipos de experiência de ser para isso é necessário um certo diálogo com a psicanálise em geral e na psicanálise do tempo de Winnicott e evidentemente com Freud e a psicanálise desde Freud para a gente poder entender isso não como uma coisa de fora da psicanálise mas como uma coisa que é um certo desenvolvimento do próprio common ground do próprio solo psicanalítico comungado por todos os psicanalistas a psicanálise desde Freud tem usado a noção de relações de objeto para pensar os modos de relacionamento inter-humanos modos que por sua vez estabelecem encontros e relacionamentos e possibilitam ou interditam as experiências de ser e de continuidade de ser me apoiarei então nesse tipo de noção para explicitar alguns tipos de experiência de ser tendo em mente o que estaria ocorrendo quando o ambiente o outro ou o outro ambiente pode sustentar esse tipo de experiência ainda que alguns desses modos de ser sempre relacionais nem sempre possam ser bem descritos como sendo uma relação de objeto dado que em algumas delas o sujeito e objeto não são distintos um do outro nesse contexto enfatizando os tipos de experiência de ser como se fossem derivadas de tipos de relações objetais nós podemos elencar vejam esse quadro tipos de experiência de ser no processo analítico eu vou analisar cada um desses mais em detalhe mas agora eu quero elencar o que são cada um desses para a gente poder dar continuidade ao nosso pensamento e a nossa exposição e essa minha apresentação da psicanálise como uma cura pela experiência de ser a primeira das experiências a experiência sou é a experiência associada àquilo que o inicote caracterizou como sendo como a relação com o objeto subjetivo as relações iniciais de sustentação ambiental sem que o indivíduo ou o ser tenha alguma possibilidade de percepção do ambiente depois um outro tipo de experiência que seria a experiência sou com associada à dinâmica aquilo que acontece com os fenômenos e objetos tradicionais em seguida com um outro tipo de possibilidade é a experiência sou diferente de associada ao momento que ocorre então a conquista da unidade do sujeito psicológico ele começa a se relacionar com o mundo inicialmente na distinção eu não eu relações a dois corpos e depois seguindo com isso com uma maior integração percebendo o mundo de uma maneira mais complexa ou mais diferenciada percebendo que o mundo tem outros e esses outros ainda são diferentes entre si ou seja entrando no quadro das relações a três corpos se vocês quiserem é nesse momento em que eu chego então a ter a possibilidade de um outro tipo de experiência aonde o sou pode receber predicado sou homem sou mulher sou inteligente sou engenheiro sou psicanalista sou filho de e etc é o momento em que nós temos a experiência sou predicável por assim dizer e por fim a experiência que talvez percorra todas essas com uma certa essência do próprio modo de ser da natureza humana sou finito as coisas não só eu sou finito como as minhas coisas e as minhas relações são finitas muito bem vejamos então cada uma dessas experiências tanto na vida ordinária quanto no processo analítico mas no setting analítico estas podem ser vividas ou mesmo a possibilidade de vivê-las pode ser reparada ou constituída e essas experiências então são vividas num ambiente seguro controlado com parâmetros que garantam confiabilidade previsibilidade e dado que a relação analítica é uma relação humana simplificada por exemplo o paciente não precisa cuidar do analista o analista está em função do paciente dado que isso ocorre dado que as experiências podem ser feitas uma a uma e não todas em conjunto isto criará condições de sustentação ambiental de relacionamento inter-humano que constitui a possibilidade do encontro humano para que se possa ser sem ser aniquilado além disso fato fundamental as experiências de ser recebem sentidos e significados elas no processo analítico são vividas costuradas a experiência e a significação os sentidos são vividas costurados um ao outro às vezes determinadas e constituídas pela fala ou pela palavra pelos processos de simbolização com o uso de palavras a favor da comunicação e do encontro e dos processos de simbolização não há uma oposição experiência significação mundo da fala e mundo da experiência não essas coisas são conjugadas e é nesse sentido então que eu estou aqui afirmando a psicanálise como artifício clínico para o desenvolvimento das possibilidades de ser no mundo a psicanálise é então no sentido que estou analisando um dispositivo para que as experiências de ser possam ser vividas fornecendo aos indivíduos a possibilidade de encontrarem a si mesmo terem uma vida própria poder colocar-se para ser com o outro sem perda de si ainda que muitas vezes amalgamado com o outro para que seja possível então tendo essas experiências e tendo essas experiências de ser a partir de si mesmo considerar-se real e ter uma vida que é a própria que é a sua e nesse sentido que é uma vida que vale a pena ser vivida ou mais ou com menos sofrimento isso é relativamente secundário este não é um processo mental não se trata de chegar à conclusão de que a vida vale a pena ser vivida mas de ter a experiência de que a vida vale a pena ser vivida e talvez ter esse tipo de experiência aquilo que nós chamamos ter fé não ter fé isto naquilo ter fé de que algo na vida serve para nós que nos diz respeito que é também aquilo que nós chamamos de ter esperança cabe também acrescentar o fato de que as experiências de ser no processo analítico também deverá ou ocorrerá ter que se haver com a imensa variedade de quantidade de experiências nas quais o ser é aniquilado ou seja quando as coisas não funcionam não há problemas de comunicação e de sustentação na qual então essa experiência analítica também está acompanhada de frustrações eventualmente de agressões de processos destrutivos opressivos sintomas que levam a agressão e a destruição de si mesmo ou da própria relação ou do encontro seja no âmbito individual seja no âmbito social vividos pelos pacientes e será sentido que há certas delimitações que tornam isso possível ou não mas uma vez isso sendo vivido sustentado havendo a sobrevivência da relação afetiva há a possibilidade da construção da possibilidade de reparação destes movimentos na possibilidade de ser com o outro sem ser destrutivo para si mesmo e para o outro nesse sentido a psicanálise assim compreendida com a ajuda das propostas de Winnicott passa a valorizar as inúmeras experiências de ser como fundamento e objetivo do seu processo de cura psicoterapêutica então é nesse sentido agora eu quero conjugar uma coisa em geral se fala sobre a psicanálise como a cura pela palavra e eu quero conjugar isso agora a psicanálise como uma cura pela experiência não opondo essas coisas mas podendo articular essas duas perspectivas estamos pois nos referindo agora a psicanálise como uma cura pela experiência de ser ao lado da sua formulação clássica de ser uma cura pela palavra as experiências de ser são acompanhadas mescladas e sustentadas e mesmo realizadas na presença uso e intervenção na relação com o paciente pela palavra ainda que o conjunto de experiências de ser também se refiram aquilo que não seja redutível ao que possa ser dizível objetivável pelas palavras notem por exemplo a diferença entre a experiência de confiar em e a de declarar que confia em mim ou ainda você pode confiar em mim isso é uma questão mental um convite uma declaração que é totalmente diferente da experiência de confiar efetivamente em alguém e no caso no analista mas ao pensar nesse amálgama cura pela experiência e cura pela palavra mais ou menos indistinto então entre experienciar e falar ou significar é que podemos considerar que a interpretação do inconsciente reprimido a fala que introduz ou realiza um determinado sentido da experiência da história ou da relação transferencial interpretação que pode então produzir transformações significativas no modo de ser estar relacionar-se dos pacientes a interpretação deste inconsciente reprimido corresponde a um dos caminhos percorridos no processo analítico ainda que existam como já enenquei uma série significativa de experiências de ser que não sejam redutíveis a esta que se caracteriza geralmente como sendo a interpretação do inconsciente reprimido mas nesse sentido né eu diria que não há uma oposição entre experienciar e enunciar como também não há propriamente total experienciar e então não há pois oposição entre experienciar e significar como também não há propriamente total identidade ainda que possam se realizar em determinados momentos separadamente um do outro o que procuramos com esse entendimento é colocar essas distinções em função da ampliação da compreensão e realização do método de tratamento psicanalítico é nesse sentido então que posso agora afirmar que a psicanálise pode com este tipo de entendimento ser considerada como uma cura pela experiência de ser acompanhada necessariamente por aquilo que Freud considerou como sendo uma cura pela palavra não reduzindo a experiência à palavra nem vice-versa mas compondo ambas a semântica da existência cabe ainda lembrar para que não tenhamos uma ilusão idílica que o processo analítico ele é pleno de dificuldades de comunicação de encontro de dificuldades de encontro com falhas do analista ataques destruições possibilidades de reparação como movimentos do paciente como às vezes também certas possibilidades tentativas de reparação em relação às falhas do analista que nem sempre são bem sucedidas sendo que na direção que estou ressaltando a diversidade de experiências de ser também vai sofrer por sua vez experiências de não sustentação às vezes até mesmo de aniquilação reiterando o pão custosa é a psicanálise para os pacientes e para os analistas parafraseando aqui Vinícius de Moraes a psicanálise também é a arte do encontro embora haja tanto desencontro no processo analítico sinteticamente é possível afirmar ser e tentar ser consome o ser o ser o ser o ser o ser